Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo como vocês estão Hoje nosso dinhezinho de joguitos grátis aqui no canal Então vamos falar desses joguinhos que estão de graça aí nas principais plataformas Nessa vez temos para o Switch um milagre acontecendo aqui Pois é, e antes de começar eu só quero dar dois recadinhos aqui que está tendo ainda Ali a chance de você poder ganhar um Cyberpunk 2077 edição de colecionador Ou o valor dessa edição de colecionador no lugar que você escolhe se for vencedor Para participar o primeiro link na descrição Lembrando, só coloque seu nome se você de fato for participar Não coloque seu nome ali se você não tiver certeza se você quer participar ou não E vamos ter também aí agora 0800, um pacote de jogos de final de ano que você pode concorrer É o primeiro link também aí, está junto com o link do Cyberpunk aí na descrição Então acessa aí para você participar e vamos falar aqui dos joguitos que estão grátis essa semana Vamos começar aqui com os jogos que estão gratuitos no PC então Começando pela Steam nós temos um jogo chamado Control CV É, ele é um jogo bem simplesinho, desenvolvido acho que foi por coreanos inclusive E é um jogo onde você tem que lidar com vários doppelganger numa forma de jogo de plataforma Então é um jogo bem caótico com vários personagens igual a você E você tem que descobrir ali nos levels a origem ali de tanta multiplicação de onde está vindo esse doppelganger louco É um jogo com uma propostinha diferente mas bem comunzinho assim que acho que pouca gente conhece Ele está já de graça na Steam mas você não tem que pegar pela Steam porque se você pegar a versão de graça dele é a versão demo Você tem que pegar pelo link que eu vou deixar na descrição que é do Steam Database Por algum motivo, esse outro jogo que eu vou falar aqui, você tem que adicionar pelo Steam Database Eles adicionam na sua Steam normal, não sei porquê porque se você for direto pela Steam o jogo está como pago Mas acessa o meu link, é confiável, pode ser, sai, eu adicionei na minha biblioteca, você não precisa dar permissão nem nada Então só acessa aí e você consegue pegar esse jogo O segundo jogo que nós temos é o Panzer Ball Que é um jogo que me lembra até um pouquinho a estrutura de level com portal Só vagamente mesmo Mas é um jogo onde você controla uma bola e que você vai passando por cenário com obstáculos, plataformas É um jogo que muita gente elogia, eu não joguei ele ainda, mas ele tem boas reputações e comentários na Steam Elogiando até o jogo, uma proposta de um jogo bem divertido Ele também é da mesma forma, por algum motivo, tipo na Steam, ele está R$8 Mas se você adicionar pelo Steam Database, que é o link que eu vou deixar na descrição também Ele vai adicionar na sua plataforma normalmente, vai entender, mas funciona Então esses links desses dois jogos aí na Steam, eles vão estar na descrição Outro jogo que está de graça aí é o SteamWorld Dig 2 Só que tem um porém, esse jogo ele é meio que limitado Você vai ter que acessar o link que eu vou deixar na descrição E você vai preencher um formulário e que até janeiro vão ser enviados para você as keys Porém, tem um limite de até 5 mil keys aí Até agora parece que não completou ainda, tá? Pelo que eu vi, porque eles não encerraram o formulário Então é uma coisa que você tem que correr lá e você vai preencher esse formulário Que eu também vou deixar na descrição obviamente E lá você escolhe qual SteamWorld Dig você quer Se você quer o 0, se você quer o 1, se você quer os outros jogos que são diferentes do Steam Dig original Eu recomendo você pegar o 2, tá? O 1 ele é R$5, o 2 ele é mais caro Eu recomendo você pedir o 2, apesar que você pode preencher o formulário com outro e-mail Se você quiser tentar pedir pelo 1 também Mas recomendo o 2 aí, é um jogo muito divertido de Metroidvania com exploração ali no subterrâneo É um jogo bem divertido mesmo Eu recomendo o 1 e o 2 porque os outros eles são meio que um spin-off da série Um é focado em estratégia, o outro é um jogo de carta relacionado ao mundo Eu particularmente não joguei esses outros SteamWorlds aí Mas é basicamente isso que eles funcionam Então eu recomendo e aproveita que, pelo menos até agora, tá aberto aí Tem chance de você pegar E também vale pro Switch isso, tá? Estou dando também pro Switch Você escolhe a plataforma lá no formulário qual você quer, beleza? E saindo da Steam, indo pra uma plataforma PC também fora O Black Desert novamente tá entrando de graça aí Só que esse aqui tem um porém Eu tô falando aqui, mas eu nem sei se vale muito a pena, tá? Porque ele só tá sendo dado lá pra quem é dos Estados Unidos ou da Europa Então você tem que ter uma VPN Basicamente um programinha que você vai ter que googlar, baixar Em que ele muda ali seu endereço como se estivesse nos Estados Unidos, por exemplo E aí você consegue participar disso Também vou deixar o link aí na descrição se você quiser E você precisa entrar com sua conta da Twitch Assistir uma live que tá dando drops do Black Desert Semelhante como foi com Valorant na época Não sei se vocês sabem como é que foi E aí você assiste uma live que eventualmente aqui vai aparecer Você pode deixar a live lá rolando, você não precisa ficar assistindo, né? Mas você precisa assistir uma live de alguém jogando Black Desert com esses drops ativos E aí você consegue aqui do jogo, você pode ativar E depois jogar normalmente Depois você desativa a VPN que parece que tá funcionando pelo que eu vi Relato, você só precisa dar VPN pra você conseguir jogar Se você tiver bastante vontade, pode fazer isso É meio trabalhoso, né? Mas tô avisando aqui, não custa Pra quem não conhece, Black Desert é um jogo de MMO Com gráficos muito bonitos E uma customização, talvez a melhor customização que eu vi em jogos até hoje Nenhum consegue desbancar Você criar o seu personagem em Black Desert é realmente algo incrível É um jogo bem divertidinho Eu joguei ali por umas dezenas de horas já há muito tempo atrás E eu me diverti bastante o tempo que eu joguei Então eu recomendo Indo para Epic Games, né? Como vocês estão sabendo Toda semana estão tendo, todo dia na verdade Estão tendo jogo grátis agora até dia 31 E faltam poucos dias, né? Pra gente chegar em 2021 finalmente E esses são os jogos que vão ser dados até o dia 31 Então já fica de olho aí, anota na agendinha Porque todo dia, às 13 horas da tarde aqui no Brasil Pelo menos no horário de Brasília Eles trocam jogos O que tá tendo agora, né? Se você tá vendo esse vídeo antes das 13 horas Ainda dá tempo de pegar É o Stranded Deep Se você não pegar também não é algo tão perdível assim Ele é um jogo bem ok É um jogo que a maioria já explorou É um jogo que você sofre um acidente de avião ali Você cai numa ilha e você simplesmente tem que sobreviver Então é um jogo focado em crafting, sobrevivência Padrão de muitos jogos que a gente vê por aí Depois vai vir o Solitarica É um jogo que eu não joguei ainda Parece com uma proposta diferente e interessante Porque ele é um jogo de RPG Mas com cartas Então ele é um jogo de cartas Aí com elementos e mecânicas de RPG Bem diferente Eu vou pegar esse aí pra dar uma olhada Porque realmente eu não tinha jogado ainda E, né? Depois de amanhã O que vai entrar muito bom é o Torchlight 2 Simplesmente um dos melhores jogos desse estilo Diablo Um concorrente bem aí A altura de Diablo 3 Eu poderia dizer O 2, tá? Porque o Torchlight 3 infelizmente Foi uma desgraceira Mas o Torchlight 2 é muito divertido Com muita coisa pra fazer Builds Variedade de inimigos Abordados É um jogo muito interessante E é um dos melhores também Que foram dados aí Nesses 15 dias de jogos gratuitos da Epic E por último nós temos o Jurassic World Evolution Que ele é um jogo baseado aí Obviamente Jurassic Park, né? Só que aqui você que gerencia o seu próprio O seu próprio parquezinho, né? De dinossauros Você cria construções Centros de pesquisa ali Pra pesquisar DNA de dinossauros É... Você que cria o bagulho mesmo É um jogo Bem focado em estratégia Que tem essas coisas de construção E tal Eu joguei esse daí Por um tempinho Com o meu filho Inclusive É um joguinho legal Até não cheguei a explorar ele totalmente Mas pra quem curte Mas joga mais estilos de estratégia aí Com esse tema Realmente é um prato cheio É um jogo bem... Pode se tornar muito divertido E agora vamos para os consoles Que infelizmente não temos nada pro Xbox Apenas pro PlayStation 4 E... Pasmem Pro Nintendo Switch Pois é Acontece que... Primeiro PS4 Tem um jogo que ia lançar de graça No PS4 A cidadeado que eu falei aqui Que era o Vigor Né? O Vigor Vigor Sei lá É um jogo que já tá de graça No Xbox por exemplo Tá? Então se você tem Talvez conte com um jogo de graça Não sei porque acho que a maioria já conhece Mas ele ia vir para o PS4 Foi adiado E eu falei que ia avisar Quando ele aparecesse Que ele ia aparecer no final do ano Acontece que ele já apareceu Há mais uma semana atrás Eu acabei perdendo o time Esqueci Mas tô aqui avisando O jogo saiu Lançou Tá de graça aí Vigor Um jogo divertido Um jogo de multiplayer Onde você acessa um mapa Pra coletar recursos Onde você enfrenta outros jogadores Em consequência Esses recursos Todos são usados Pra aprimorar o seu assentamento A sua base É um jogo que muita gente gosta Muita gente elogia Mas por ser um joguinho gratuito Você pode pegar Jogar Ver aí se é do seu gosto E se não quiser Você descarta o bagulho E também vamos ter um jogo Bem interessante Que é o próprio Street Fighter V Champion Edition No PS4 Se você procurar lá Essa edição Ela vai estar como demo Mas é uma edição Meio que completa Mais de 30 lutadores Que você pode escolher Tá Então não tá disponível Todos Todos full Um jogo fusaço Mas você pode jogar isso Até dia 5 de janeiro Então tem mais de tempo Pra você jogar Explorar o Street Fighter É um jogo divertidinho De luta Pra quem curte ainda mais Esse gênero Pra quem não curte Talvez pra testar Pra ver É interessante E no Switch Vamos ter também Até dia 5 de janeiro Aí você vai poder jogar De graça O Crash Team Racing Interessante É um jogo bem divertido Sabe Um jogo de corrida Aí do Crash Eu acho que muita gente Já ouviu falar desse jogo É um dos jogos Que talvez Muita gente tenha jogado Antigamente Com esse remake Agora ele tá bem bonito E que pena Que eles não deram Nas outras plataformas Também esse período de graça Seria bem legal De se ver Né Mas Enfim Se você tem um Switch Aí Pega e joga Pra testar Que é um jogo legal Vale bem a pena Viu E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado Um grande beijo Um grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui